Curitiba é a capital do estado do Paraná, possui 2 milhões de habitantes e é o município mais populoso da região sul do país. Foi fundada em 1693 a partir de um pequeno povoado bandeirante. O povoamento de Curitiba teve início no século XVII, durante o descobrimento das jazidas de ouro na região. Até o século XVIII, a população de Curitiba era composta de indígenas, negros, pardos, portugueses e espanhóis. Nos séculos XIX e XX, passou a receber imigrantes que vieram da Alemanha, da Itália, da Polônia, da Ucrânia, do Japão e até do Oriente Médio. Tendo atualmente comunidades estabelecidas destes povos na cidade, além de comércios, centros culturais, etc. E se engana quem pensa que o centro de Curitiba é perigoso, ou então só tem muitos prédios por ser uma metrópole. Que nada, olha aqui, esse lugar que eu tô. É o Passeio Público, que é um parque com trilha, lago, que fica bem aqui no centro mesmo. O lago é cheio de peixe. E aqui tem a placa que fala que o Passeio Público é o primeiro parque urbano de Curitiba. É o primeiro dos 44 parques que Curitiba tem. E o lago vai passando, nós estamos em janeiro de 2022, mas ainda tem as placas de Feliz Natal aqui, o lago vai passando pelo parque. Olha aí, tem um deck de madeira bem aqui, na beira do lago e você pode sentar aqui, ainda tem um jardim. Olha que lindo isso aqui, ó. Vermelho essas aves, se chamam Guarás. Dá pra ver aí? Esses bichos vermelhinhos, depois de um ano de vida, ficam dessa cor assim, vermelhos. Outro viveiro aqui, ó, um pavão enorme aqui. Filhando ele de pertinho, ele nem importa, ó. Tamanho. Aí, aqui no parque tem várias pontes, ó, pra você tirar foto, olha aí. Pessoal ali. Árvores muito altas, viveiros aqui com esses bichos. Lugar pras crianças brincarem. Parece até um zoológico aqui, né, mas não é não. Mas tem muitas aí, o Arara Canindé, o Faizão Dourado, estão por aqui. E mais um monte de outros pássaros e bichos. Com nascentes aqui na região, aqui no passeio público, você vê também, ó, onde passou o Rio Belém, aqui no centro de Curitiba. Tem todo o mapa aqui. Você lê o QR Code no celular e você vai ter acesso a mais informações. Do lado de cá do parque tem os macacos, você consegue ver mais de perto. Ficam nas árvores penduradas lá em cima, ó. Ó, e aqui dentro tem o centro de apoio à fauna silvestre. É um prédio que tem aqui dentro do parque. Que eles justificam, né, o fato deles estarem aqui presos. Aí tem macacos, tem todo tipo de bicho, ó. Eles precisam de cuidados e todos os animais recebidos são avaliados pela equipe técnica para verificação do estado de saúde, sendo cuidados no local, até que estejam em boas condições para que o IAP possa dar o melhor destino. Devolução na natureza ou encaminhamento para zoológicos, criadores, mantenedores de fauna e triunfos. Vamos ver o que tem para fazer aqui, próximos aqui do passeio público, que é esse parque que eu estava agora. E o centro, né, de qualquer cidade, mesmo que seja uma cidade grande, sempre ele vai ser pequeno. Centro histórico principalmente, né, porque as cidades eram todas pequenas, né, com 50, 60 mil habitantes antigamente. Então o centro histórico é pequeno e dá para você fazer tudo a pé e rápido. Então, assim como o centro de São Paulo, por exemplo, em 10 minutos você roda o centro de São Paulo inteiro. Tem um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição aqui, sobre o centro de São Paulo, onde eu passei e mostrei os principais lugares do centro e fiz rapidinho o tour. Ó, aqui no centro tem marmitex a R$10,00, ó. Olha aí, exatamente, salada R$6,50, ó, litrão R$13,00. Olha os busão, o articular. Olha aqui o prédio da Universidade Federal do Paraná, que lindo! Segundo diz a placa aqui, a Universidade Federal do Paraná foi a primeira universidade do Brasil, fundada em 1912. E aqui em frente a universidade tem a Praça Santos Andrade. Praça muito bem cuidada, tem umas fontes de água ali na frente, bem bonita. E o centro histórico aqui, ó, tem muitas ruas que não passam carros, só pedestres. Aqui passa carro, ó, mas muito, só tá ali na esquina. E aqui ainda é a lateral da Universidade Federal. Ali na frente as tubulações, ó, que é onde você entra aqui pra pegar os ônibus. Aí, ó. Como todo centro, né, muito comércio, lojas de roupa, um monte de coisa. Muito bem arborizado, ó, limpo o chão, pelo menos hoje, tá, né? Repare aqui que tem muita padaria, muita comida árabe. Até aqui, ó, padaria árabe. Kib da boca, ó, o preço, ó. Duas coxinhas mais um mini refri. R$ 6,50. Nossa, o cheiro tá bom aqui, viu? Essa rua aqui que não passa carro, e é toda charmosinha, né? Rua 15 de novembro. Ó, tá bem calmo esse centro, viu? Nossa, olha isso aqui, que prédio lindo, ó. Centro Cultural Fê Comércio. Restaurante Dom Siciliano, R$ 9,90. Esse prédio, na verdade, aqui, ó, lindo e imponente aqui no centro. É o prédio do Sesc, ó. E bem aqui em frente, o prédio tem o pessoal vendendo flores, ó, que lindo. Café das flores, olha aí aqui, ó. Você consegue tomar um café da manhã aqui, ó. Café, mas um assado. R$ 7,50. E o que que tem ali? Olha o tamanho dessa igreja. Bem aqui na Praça Tiradentes, em frente a ela tem a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Antes de existir essa catedral aqui, existiu uma igrejinha de pau a pique que foi construída em 1668. Essa catedral aqui, imponente, foi finalizada a construção em 1893. Foi construída em estilo neogótico ou gótico romano e foi inspirada na Catedral da Sé de Barcelona, na Espanha. Foi bem de frente aqui a Catedral, né, a Basílica. Olha ela aí, virando, virando, virando. Tem o Pop's Lunch, ó. Mini salgada, parte R$ 1,25. Pão de queijo grande, R$ 0,99. Muitos pontos de ônibus aqui, ó. Pra fazer sombra, pro pessoal pegar ônibus. E um monte de, ó, armarinhos, ótica, loja de sapatos. Aqui de trás da catedral também tem um sorvete antigo, aqueles de maquininha. Nossa, me dá um desse aí, tem de que? Tem de morango, uva, marapijá, abacate, milho. Abacate? Coco. Dá um de milho. Milho, na casa, por um bom. Vamos ali agora no Marco Zero aqui de Curitiba. Esse monumento se implora aqui, ó, Praça Tiradentes. Aqui é o Marco Zero de Curitiba, aqui em 29 de março de 1693, foi fundada a vila de Nossa Senhora da Luz, Os Pinhais. Olha, é um pequenininho. Bem diferente pra Basílica, pra catedral. É aqui no centro do Bará. Tô a promoção do pão de queijo. R$ 1,70, R$ 3,00 por R$ 2,00, ó. Na banquinha aqui, ó. E o ônibus de turismo continua passando ali, ó. Tá quase vazio esse aqui. Fica mostrando a cidade pros turistas aí, ó. Ônibus aberto em cima. Aqui é o tubo aqui, é pra você entrar, tem uma cobradora ali. Aí você entra aqui e pega o ônibus aqui, ó. Olha aí, legal. Tudo aqui muito pertinho, uma quadra após a outra. Aqui as ruazinhas, ó, bem conservadas ali. Mais uma rua ali, ó, bem bonitinha, com tudo preservado. E aqui subindo também, ó. Casa da Memória. Há 40 anos guardamos a memória de Curitiba. Aqui rua de Paralelepípedo ainda. Super calminho aqui. Segunda construção mais antiga aqui de Curitiba é isso aqui, ó. Casa Romário Martins, a segunda mais antiga edificação da cidade. Hoje é um centro de cultura, arte e restauração pela população de Curitiba. Bem aqui no centro também, ó. Casa Romário Martins. Bem em frente tem mais uma igreja aqui, ó. Totalmente já diferente a arquitetura dessa, Comparada com a Basílica, lá. Continua. Um monte de prédios, a maioria bem restaurados, ó. Na região. Histórico. Olha aí que lindo. Essa igreja chama Igreja da Ordem, Que foi construída em 1737. É o mais antigo templo em pé da cidade. E foi restaurado em 1880. Música Ao lado aqui da igreja tem o Museu de Arte Sacra. Hoje é segunda-feira, tá quase tudo fechado aqui nessa região, ó. Foi inaugurado em 1981 e reúne o acervo sacro de Curitiba. Música E essa árvore de Natal aqui em frente à igreja, É toda feita de plantas, ó. De vasos de planta. Nós estamos em janeiro, né, de 2022. Mas ainda tá aqui. Essa árvore aí, ó. Música E bem do lado aqui da igreja, da Ordem, tem o Quintal do Monge, Que aí já é um lugar que tem cerveja, almoço, ó lá, tilápia. Vou mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Quintal do Monge. Bar e choperia. Lá tem os preços aqui fora. O Chope Pilsen, R$ 6,90, R$ 500,00. Tem prato vegano a partir de R$ 18,90. Franca parmergiana, tudo aqui no centro. Olha aí que legal. Um pouquinho mais acima aqui, tem o Bar do Alemão. Na mesma rua da igreja aqui, da Ordem, tem o Bar do Alemão. Olha lá, ó. Tá aberto, mas agora não tem ninguém ainda. Ó, segunda-feira, próximo da hora de almoço. Olha, vários inscritos em alemão ali dentro. E do lado do Bar do Alemão, o Memorial de Curitiba, que é aberto de terça a sexta-feira, das 9 da manhã, ao meio-dia, e das 1 da tarde, às 18. E sábado e domingo, das 9 às 15. E como hoje é segunda-feira, não tá aberto hoje. Ó, aqui no centro tem essa igreja presbiteriana independente também. Muito bonita, ó. Prédio histórico também. Olha aí, as ruas são de Paralelepípeda ainda, ó. E aqui de pedrinhas portuguesas, essa parte de cá. Olha, mais uma igreja aqui, ó. Me lembra os azulejos de Portugal. Tanto a cor, quanto o estilo. Essa aqui é a Igreja do Rosário, o Santuário das Almas. A primeira Igreja do Rosário foi construída por e para os escravos e inaugurada em 1737 em estilo colonial. Denominada Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Com a abolição da escravatura, passou a ser conhecida como Igreja dos Mortos e atualmente também é conhecida por Santuário das Almas. Olha que linda. E aqui em frente à igreja tem a fonte do cavalo babão. Tem uma história aí que eu vou deixar no link, que é uma história muito longa, sobre... desde o século XIX, que conta os colonos aqui sobre o cavalo babão. Eu vou deixar essa história, tá vendo? Tem um cavalo ali e tem toda uma história por trás e fica aqui no Largo da Ordem. Pessoal, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Tem bastante vídeo aqui sobre Curitiba. Eu tô gravando outros vídeos em outros locais turísticos aqui da cidade. Então você tem que estar inscrito e ativa o sininho aí pra você receber as notificações quando sair dos vídeos. Não, tem vídeo toda semana e eu tô viajando todos os estados do Brasil. E aqui é cheio de museu. Olha que linda aqui, ó. Escola de patrimônio, liceu das artes. Tudo muito bem. Cuidado, centros de Curitiba. Eu tô impressionado. Me lembrou, sim, o cuidado que o centro de Florianópolis tem também. O centro histórico é muito bem cuidado, preservado. E aqui também. Então é incrível. E nem é tumultuado, tá? Hoje é a plena segunda-feira. Janeiro de 2022. Óbvio que tem muito mais coisa pra mostrar aqui em Curitiba. E eu vou mostrar em outros vídeos, tá? Esse vai ficando por aqui. Mas eu vou deixar vários vídeos aqui embaixo pra você assistir. Daqui de Curitiba. Se você tiver curiosidade de ver o centro de Florianópolis também. Já gravei lá. E de outras cidades, tá? Esse vídeo fica por aqui. Se inscreve aí no canal. Já clica aqui pra assistir o próximo e maratonar. Tá bom? Até mais.